Oi gente, já estou aqui com o primeiro ingrediente, vou usar uma colher de sopa bem cheia de capim santo Gente, vocês podem usar o capim santo fresco, tá? É a mesma coisa do capim limão, não é o capim cidreira É o capim santo ou capim limão. Olha, eu compro ele assim, até facilmente encontrar no supermercado, em loja de produtos naturais E vamos precisar de um copo de água. E vou levar agora os dois ingredientes para ferver e para adiantar a nossa receitinha Gente, eu vou deixar os benefícios aí no box de informação, tá bom? Então amiga, já clique no like, se inscreva no canal e ative as notificações Ferveu, é um cheirinho bom Agora eu vou tampar e deixar a infusão até esfriar Gente, o capim limão, ele é excelente para quem está com dificuldade no crescimento dos cabelos E é uma erva que ajuda também no combate à queda E os dois ingredientes que eu vou usar hoje, são ingredientes que eu já uso há bastante tempo E conheço os seus benefícios e sei que funcionam mesmo, tá bom? E depois de coado, eu vou fazer o que, gente? Vou acrescentar uma vitamina, que é o Depantenol, provitamina B5 Ele hidrata, dá maciez, brilho e ajuda o cabelo a quebrar menos E eu vou usar o que? Uma colherzinha de sobremesa É só misturar bem, que ele se dissolve facilmente, como vocês estão vendo, olha E eu vou usar esse tônico no último enxágue Vou lavar os cabelos e condicionar Vou mostrar para vocês o que eu vou usar para condicionar meu cabelo hoje Esse aqui, olha O supercondicionador de 1 minuto da Dove O meu é o Fator 60 de Nutrição Dá para cabelos expostos a tratamentos químicos, descoloração, coloração e alisamento É muito bom, tem resenha aqui no canal, vou deixar aí no box de informação E esse tônico você pode estar usando de uma a duas vezes na semana Intercalando com os tratamentos, tá bom? Então não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, amigas E deixe uma nota de 1 a 10 para essa receitinha Beijão e tchau, tchau! Tchau, tchau!